Minas e Energia muda regras para fabricação e importação de geladeiras. Indústria prevê preços acima de cinco mil reais. Paulo Goneia toma posse hoje como novo procurador-geral da república. Ele ficará dois anos no comando da PGR. STF forma maioria a favor de resolução que agiliza a retirada de fake news. Cinco magistrados seguiram Edson Fachin, relator da ação proposta. Janja volta ao X e pede a responsabilização de plataformas. Primeira-dama fez a cobrança em primeira publicação após invasão hacker. Governo lança amanhã programa que promete bloquear celular roubado de forma mais rápida. Iniciativa foi anunciada pelo secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli.